Saudações! Depois da nossa aula 59, Carlos, eu queria lhe pedir duas coisas. Eu quero uma aula curta e uma aula que não tenha nenhum número. É possível? É! A aula de hoje. Geometria métrica, retas e planos no espaço. Vamos lá! Quais são as quatro condições para que um plano fique perfeitamente caracterizado? Primeira condição. Três pontos que não estejam alinhados. Na figura, os pontos A, B e C definem a posição de um plano. Plano é uma área, uma superfície. Então, se três pontos não estão alinhados, necessariamente eles determinam um plano. Outra condição. Uma reta e um ponto que não pertence a essa reta. Então, você está vendo aqui uma reta que contém dois pontos A e B e um terceiro ponto C que não pertence a essa reta. Observe que essa segunda é tipo uma consequência da primeira, porque teria três pontos não alinhados. Já aqui uma reta, eu pego dois pontos e um terceiro que não está alinhado aos dois primeiros pontos. É a segunda condição, tipo uma consequência da primeira. Terceira condição. Duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam. Então, você está vendo aí o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Três pontos não alinhados que definem, podem definir duas retas concorrentes. Mas, Carlos, as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares, atenção, se cruzam formando 90 graus. Ou oblíquas, que não formam necessariamente 90 graus. Então, retas perpendiculares se cruzam formando 90 graus. E retas oblíquas que se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus. Outra condição para determinar um plano. Duas retas paralelas diferentes. Então, você está vendo aqui a reta R e a reta S. Então, essas duas retas são distintas e paralelas. Definem um plano. Observe que as quatro condições para um plano sempre são decorrentes da primeira. Três pontos não alinhados. Ok? Carlos, e retas podem não formar um plano? Sim. Atenção agora. Retas reversas são retas que não formam um plano. Que não sejam paralelas nem concorrentes. Então, observa. A reta R, se você aí está dentro de uma sala, olhe de frente a você que vai ter o encontro do teto com a parede lá na frente. Seria a reta R. Agora, olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado e você vai ver uma reta do chão até o teto. É a reta T. Essas retas não podem formar um plano. Por quê? Porque elas não são paralelas. Uma está deitada e a outra está em pé. E elas também não são concorrentes porque não se tocam. A interseção entre elas é o conjunto vazio. Então, retas reversas são retas que não são concorrentes, que não se tocam e nem são paralelas. Formam a mesma inclinação em relação à outra. Está aí um caso de retas reversas. Elas não vão formar um plano. Ok? É muito interessante ver a diferença entre retas ortogonais e retas perpendiculares. As retas que você acabou de ver, elas são ortogonais. Por quê? Porque eu tenho uma reta R deitada, horizontal e uma reta T vertical. Se elas não se cruzarem, elas não são perpendiculares. Essa é a diferença entre retas perpendiculares se tocam formando 90 graus e retas ortogonais formam 90 graus, mas não se tocam. Então, denominamos retas ortogonais quando duas retas reversas nos determina um ângulo reto. Toda reta ortogonal é reversa, porque elas formam 90 graus sem se tocar. Gravou bem a diferença? Muito bem, cara. Vamos agora falar da posição relativa entre uma reta e um plano. A primeira condição dessa posição relativa, o primeiro modo, reta paralela ao plano. Consideram a reta T e um plano beta. Na realidade, é o que eu chamei de reta S. Vamos consertar. Como eu disse, gente, é a reta S. Então, consideram a reta S, está aqui mostrada, e um plano beta. Eles serão paralelos, ou seja, a reta em relação ao plano, se não tiverem nenhum ponto em comum. Então, se você tiver uma reta e um plano que não tem nenhum ponto em comum, a gente diz que a reta é paralelo ao plano. A segunda condição de posição relativa entre reta e plano. Então, imagina uma reta contida no plano agora. Então, olha a figurinha. Você tem uma reta S e um plano beta. S, a reta S, estará contida totalmente no plano beta se todos os infinitos pontos da reta pertencerem a beta. Então, uma reta vai estar dentro do plano se todos os pontos da reta pertencerem ao plano. Terceira condição de reta paralela a um plano. Retas e planos secantes agora, ou concorrentes. A reta T, ó, essa reta que você está vendo aqui, será concorrente ao plano se possuir um ponto em comum. Então, toda vez que você tiver um plano e uma reta corta o plano, imagina uma flecha, cortou o plano, então a gente diz que a reta e o plano são secantes ou concorrentes entre si. Porque se tem um cruzamento, secante ou concorrente. Então, essa seta aqui, ó, é como se um lápis furasse um papel. Seria uma reta e plano secantes um em relação ao outro. Posição relativa agora entre dois planos. Então, imagina o teto e o chão. Observe esse primeiro exemplo. Planos paralelos. Olha para o teto e olha para o chão. Dois planos são considerados paralelos se não possuírem ponto em comum. Ou, se uma reta pertencente ao primeiro plano alfa, for paralela a uma reta pertencente ao plano beta. Então, se você tem uma... Imagina agora o teto da sua sala e passa uma linha horizontal. E embaixo, passa outra linha horizontal. Planos paralelos entre si. Então, na figura, você está vendo que o plano alfa e o plano beta são paralelos entre si, porque não possuem pontos em comum. Ou, se uma reta qualquer do plano alfa for paralela a uma reta qualquer do plano beta. Aí, eu tenho planos paralelos entre si. E quando é que dois planos são secantes? Muito interessante essa agora, tá, gente? Quando forem diferentes e entre eles formar uma reta. Então, você pega uma folha de papel e corta outra folha. Então, você está vendo que o corte entre o plano beta e o plano alfa, ou 1, é uma reta R. Então, se isso acontecer, eu tenho dois planos secantes. Planos coincidentes. Esse é o mais fácil, né? Um está em cima do outro. Planos são coincidentes, que equivalem ao mesmo plano, ou seja, todos os seus infinitos planos e planos pertencentes ao outro. Então, você tem uma folha de papel, você desenha um quadrado em cima da folha. Então, são planos coincidentes. Alfa e beta. Todos os pontos de um são coincidentes com o outro. Pertencem ao outro plano. Chegou a hora agora de fazer alguns exercícios, né? Toda essa teoria, gente, que você precisa assistir o vídeo com muita calma, vai estar nesses quatro exercícios que eu trouxe para você. Uma aula bem curtinha, mas não deixa de ser interessante, tá? Então, vamos lá. Primeira questão lá de Londrina. Sobre os conhecimentos de geometria tridimensional, ou seja, retas e planos no espaço, considera as afirmações. Se duas retas diferentes, a palavra distinta é diferente, não são paralelas, então elas são concorrentes, ou seja, elas se tocam. Três pontos não colineares, ou seja, que não estão alinhados, determinam um único plano. Isso são afirmações para você saber se é verdadeiro ou falso. Terceira afirmação, o que é que diz aí? Duas retas paralelas distintas determinam um plano. E a quarta afirmação, se duas retas R e S são reversas, você ainda lembra o que é reta reversa? Dá uma olhadinha na teoria. Então, elas não determinam um plano. Então, vamos lá discutir a primeira parte da teoria. Quais as afirmações são verdadeiras? Vou repetir para você. A primeira afirmação me disse assim. Se duas retas diferentes não são paralelas, então elas são concorrentes. Falso. Dê uma olhadinha na figura aí, gente. As retas R e T, elas não são paralelas. Mas elas não são concorrentes. Porque elas não se tocam. Falso. Elas podem ser reversas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na teoria. As retas diferentes, por não serem paralelas, não é obrigado que elas se toquem, não. Olha aí. Retas reversas. As retas R e T são reversas, elas não são concorrentes. Então, não necessariamente isso é verdade. Então, é falso. Segunda afirmação. Três pontos não colineários determinam um único plano. Sim, essa é a primeira condição para formar um plano. Lembra do início da aula? Verdadeiro. Terceira afirmação. Duas retas paralelas diferentes determinam um plano. Verdade. Outra condição para determinar um plano. Duas retas paralelas diferentes sempre vão determinar um plano. Observe aqui. Em uma das retas, eu pego dois pontos com um ponto da outra reta, três pontos não colineários recaem no primeiro caso. E a quarta afirmação. Se duas retas R e S são reversas, então elas não determinam um plano. Exatamente. Essa é a condição de retas reversas. Elas não formam um plano. Porque nem são paralelas, nem são concorrentes. Portanto, primeira questão. Teoria pura. As afirmações verdadeiras é dois, três e quatro. Carlos, estou gostando da teoria, viu? Segunda questão, obra-prima. Parabéns ao FRN. Posso dizer que é a melhor questão aí da nossa teoria. Na cadeira representada na figura, a seguir, a cadeira que está sentada, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao chão, como vocês estão vendo aí. Uma cadeirinha aí, né? Tem vários pontos. Assinala a única alternativa correta, né, gente? Ele diz na letra A que os planos E, F, N, F, G, J são paralelos. Só uma observação. Gente, apesar do plano, eu estou colocando aqui quatro pontos. Por exemplo, o plano do encosto, I, J, G, H, são quatro pontos. Mas eu só preciso de três pontos para formar um plano. Então, a UFRN, brilhantemente, ele chama de plano formado por três pontos. Então, quando eu olho aqui para E de errado, F de faca e N de navio, ele não precisa chamar esse plano aqui de frente de E, F, N de navio, M de Maria, porque só três pontos determinam o plano. Então, não está errado falar do plano E, F, N, porque três pontos não alinhados determinam o plano. Sacou a sacada aí da UFRN? Repetição, né? Os planos E, F, N e F, G, J são paralelos. A gente vai ver alternativa por alternativa, tá? Letra B. Vamos discutir passo a passo cada alternativa? Vamos lá. Na letra A, diz assim, os planos E, F, N e F, G, J são paralelos. Isso é falso. Vou mostrar por quê. Observe que essa observação aqui, perceba que três pontos definem o plano, é aquilo que eu falei agora há pouco. Onde é que está o plano E, F, N? Fiz para você. Está aqui de vermelho. Onde é que está o plano F, G, J? Mostra aí, Carlos. Está aqui. Construí ele para você. É esse aqui. Esses planos são paralelos, gente? Não, de jeito nenhum. Um está de frente e o outro está de lado. Falso a letra A. Letra B. HG. Você está vendo aí onde é que está a HG? É um segmento de reta comum aos planos E, F, N, que é o vermelho, e E, F, H. Cadê o plano E, F, N? Está aqui. Cadê o plano E, F, H? Está aqui. A base da cadeira. H, G, gente, está lá atrás. Ele não é comum ao plano verde e o vermelho. Então, está falso. C. Os planos H e J. Cadê o plano H e J, Carlos? Está aqui. E, G, N. Cadê o plano E, G, N? Carlos, não estou conseguindo ver esse plano, não. Vou desenhar ele para você. Caramba, que massa. É um plano na diagonal, né? Eles são paralelos, gente? De jeito nenhum. Um está de frente e o outro está na diagonal. Falso. E a D. E, F é um segmento de reta comum aos planos E, F, N. Cadê o plano E, F, N, Carlos? Está aqui. E cadê o plano E, H, G? Está aqui. Cadê a reta E, F? Está aqui. Acertou. É um segmento de reta que tanto pertence ao plano deitado, plano E, F, E, H, G, ou E, F, G, tanto faz. E ao plano E, F, N, ou E, M, N, tanto faz. Está aqui um desenho mostrando isso aqui. Sei lá, uma situação parecida com essa. Então, letra D está correta. É a alternativa. Beleza. E, Carlos, que massa. Questão lá de São Paulo agora. Olha aí, gente. Uma questão muito interessante. Buscou aí um desenho de engenharia, uma construção, né? O galpão da figura seguida está no plumo e a cumieira está bem no meio da parede. Quer dizer, está no plumo que eles conseguem formar 90 graus aqui. Então, você está vendo várias retas, né? A reta S está aqui deitada. A reta U lá no final também está deitada. A reta R está aqui na base do galpão. E a reta T está na vertical aqui. Vamos ver o que ele está querendo na questão. Das retas assinaladas, podemos afirmar aqui. Vou fazer passo a passo, tá? T e U são reversas, S e U são reversas, T e U são concorrentes, S e R são concorrentes ou T e U são perpendiculares. Vamos analisar alternativa por alternativa. T e U são reversas. Cadê T, hein, gente? Está aqui. Cadê U? Está aqui. Verdadeiro. Por quê? Para o senhor não entender, não. Gente, T está na vertical, U está na diagonal. Elas não são paralelas, porque uma está na vertical e outra está na diagonal. E não se cruzam, não são concorrentes. Lembre-se, para duas retas ser reversas, elas não podem ser paralelas nem concorrentes. Então, por isso que a A está verdadeira. Já é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. S e U são reversas. Cadê S? Está aqui. E U? Está aqui. Não, gente. Elas são paralelas. Estão na mesma inclinação. Eita, é mesmo, Carlos. S e U são paralelas. E por isso formam um plano. C. T e U são concorrentes. Não, 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 não. T e U a gente já viu que são reversas. Letra A, lembra? É mesmo, Carlos. D. S e R são concorrentes. Gente, para ser concorrente, elas se tocam. S de sapo e R se tocam de jeito nenhum. A S está na diagonal e a R está deitada. Elas não vão se tocar. Elas são reversas. Porque nem se tocam, não são concorrentes e também não são paralelas. São reversas também. E a E? T e R são perpendiculares? Sim, está uma deitada e outra em pé. De jeito nenhum. Você lembra que para duas retas serem perpendiculares, elas têm que se tocar formando 90 graus. Ah, professor, mas T que está na vertical e R que está na horizontal formam 90 graus. É, mas não se tocam. Elas não são perpendiculares. Elas são chamadas de ortogonais. Lembre. A diferença de perpendicular para ortogonal é que na ortogonal elas não se tocam. Elas são reversas. Eita, é mesmo. Muito bem. Letra A é a correta. E a nossa última questão, a aulinha bem curtinha. Eu tinha prometido a você que a aula seria bem curta e que não teria nenhum cálculo. Lembra? Pois é, né? Para equilibrar a aula anterior. Questão número 4. Dentre as afirmativas abaixo, referentes à geometria de posição, assinala a única falsa. Então vamos fazer bem devagarinho, passo a passo. Só tem uma falsa. Eu vou analisar todas as alternativas passo a passo. Vou ler primeiro. Se dois planos são paralelos e diferentes, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. Segunda afirmação. Se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos. Terceira afirmação. Se duas retas de um plano, diferentes e concorrentes, são paralelas a um outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. E a quarta afirmação. Se dois planos são paralelos, então toda reta paralela a um deles é paralela ao outro ou está contida nele. Vamos analisar passo a passo e procurar a falsa. A primeira afirmação diz assim. Se dois planos são paralelos, então eu estou trazendo para você os planos alfa e beta. E diferentes, né? Eles não são coincidentes, tá vendo? Tá um em cima e outro embaixo. Então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro. É verdade, ó. As retas vermelhas são paralelas e a reta vermelha e a amarela são reversas. Então observe. Retas paralelas determinariam um plano passando por alfa e beta e a reta vermelha e amarela não determinariam um plano porque elas são reversas. Então isso é verdadeiro. Segunda afirmação. Essa é muito perigosa. Se uma reta é paralela a dois planos, então os planos são paralelos. Olha aí, gente. Falso. Eu estou vendo um plano azul deitado, estou vendo um plano vermelho na diagonal. Esse ângulo diedral, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, ó, a reta vermelha, apesar de ser paralela ao plano verde e apesar de ser paralela ao plano azul, o plano verde e o azul, eles não são paralelos. Então isso dá falso. Terceira afirmação. Ele está procurando a falsa, então já é a 2, né? 3. Se duas retas de um plano, diferentes e concorrentes. Está aqui ela. Duas retas de um plano, diferentes e concorrentes. Então os dois planos são paralelos entre si. É verdade, gente. Essas retas aqui, ó, elas são distintas e concorrentes e são paralelas a um outro plano. Então os planos são paralelos entre si. Verdadeiro. Porque eu sempre vou encontrar retas iguais a essa no plano de cima. E a quarta afirmação. Se dois planos são paralelos, está aí os planos alfa e beta. Então toda reta paralela a um deles, ó, estou botando a reta de cima, a reta no meio e a reta de baixo, é paralela ao outro ou está contida nele. Então é verdade, ó. De novo, se dois planos são paralelos, alfa e beta, então toda reta paralela a um deles, ó, estou botando três retas para você ver. Ou é paralela ao outro ou está contida nele. Então está aqui, ó. Ou é paralela ao outro ou está contida no próprio plano verdadeiro. Então a única afirmação falsa é a dois. Tá bom? Então com isso encerramos nossa aula de hoje. É natural que talvez você tenha ficado um pouco confuso. Tem uma justificativa. Alguns alunos têm visão espacial melhor que outros alunos, tá? Mas nada que com um pouco de esforço e fazendo anotações você conseguirá atingir seu objetivo. A partir da próxima aula vamos ao show de geometria espacial. Grande abraço.